Não peça para Deus escolher, ele ou eu. É por isso que eu digo, toma cuidado, procure Deus, porque essa vida tão pequena, tão passageira, no mesmo tempo que nós estamos aqui, falando, conversando, andando, rindo, brincando, em um minuto nós podemos estar simplesmente caído, daí a pouco dentro de um caixão, e somos apenas um cadáver. Porque nós somos carnes, fomos feitos do pó, uma pessoa sem vida, e nunca mais vamos ter a salvação eterna. Amém? Quando vamos à casa de Deus ou a uma igreja, que ali está o verdadeiro Deus, que prega a palavra de Deus, que prega a palavra do Filho de Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, o Deus verdadeiro, ele vai nos ensinar a palavra de Deus, o reino de Deus. Como nós vamos conseguir chegar ao reino de Deus, a nossa salvação perante Deus, e como vamos fazer a nossa travessia do lado de Jesus Cristo, até a nosso Deus Jeová. Amém? Podemos ir em uma igreja, pedir saúde, união, de nossas famílias, amor com nosso Deus e para com a nossa família. Um bom emprego, para que possamos sustentar a nossa família com dignidade, um bom estudo, que sejamos inteligentes, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê paz, alegria, felicidade. Pedir o reino de Deus, pedir o perdão de nossos pecados, para que Jesus venha nos resgatar de nossos pecados, para que Jesus nos dê a salvação, para que nós perdoamos os nossos inimigos, e nossos inimigos nos perdoem. Que Jesus Cristo nos dê a salvação eterna, a salvação e o perdão de todos os nossos pecados. Amém? A casa de Deus é sempre para que nós nos sentimos confortáveis. A presença de nosso Deus, o perdão de nossos pecados. A primeira coisa que devemos pedir é o perdão de nossos pecados, para que nós perdoamos os nossos inimigos, e para que nossos inimigos nos perdoem. Quando entramos na casa de Deus, e estamos com coisas pendentes para ser resolvidas, pelo menos abra o seu coração para Deus, e perdoem todos os seus inimigos. Só assim Deus vai conseguir ouvir as suas orações, os seus pedidos de arrependimento. Só assim Deus vai ouvir o seu pedido para a sua salvação eterna. Amém? Nunca entre na casa de Deus para pedir algo contra o seu irmão. Se tiver algo contra o seu irmão, peça para que Deus lhes mostre como resolver a situação, para que não se torne pior do que já está. Nunca se esqueça, o mesmo sentimento que Deus tem por você, ele tem para com o nosso próximo também. Quando formos pedir alguma coisa para Deus, contra outra pessoa, lembre-se que se um filho seu, me pedir para que você faça mal para o outro filho seu, como seria a sua reação? O que você diria para o teu filho, pedindo algo contra o outro filho seu? Ponha-se no lugar de Deus. Eu sei que é difícil, como é difícil lidar com seres humanos. Não é fácil. Eu sei que às vezes eu mesmo não consigo lidar com o ser humano. É muito difícil. É muito difícil. Mas não podemos esquecer que esse outro ser humano também tem suas famílias, também tem seus amigos, também tem seus filhos, e também ama a Deus. Mesmo a nossa rincha, temos um com o outro, mas todos vamos no mesmo caminho. Amamos Deus, todos vamos no mesmo caminho, para voltar no pó da terra. Amém? Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É difícil? É. Muito. Amar o teu próximo, como a ti mesmo. Cada dia que passa, mais difícil. E nunca se esqueça, o mesmo valor que você tem para Deus, o teu próximo, o teu irmão, também tem. O mesmo valor que eu tenho para Deus, o meu vizinho tem, o meu amigo tem, o meu inimigo tem. Então, nós temos que tomar cuidado. Apesar que também, tem pessoas que são difíceis, difíceis demais, convivência, né? É difícil demais. Tem pessoas que parecem que acham que o mundo gira em torno dela. Aí é difícil você conviver também com pessoas assim. As pessoas têm que ser um pouco mais humildes também. Nós temos que ser humildes, mas os outros também. Concorda? E todos nós, perante Deus, somos iguais. Mas tem gente que se acha Deus. Nem todo mundo se acha igual ao outro, não. Tem gente que se acha um Deus. Porque todos nós somos angelicais. Porque todos nós, Deus fez com a sua própria essência, com o seu próprio amor. As pessoas esquecem disso. Nunca se esqueça. Somos anjos de Deus, somos criaturas de Deus, somos como filhos de Deus. A nossa, a mesma dificuldade que você tem, para escolher qual dos seus filhos você ama mais, é a mesma dificuldade que Deus tem, para escolher qual dos anjos que ele criou, com tanto amor. Deus também tem a dificuldade de escolher entre os seus anjos. Por isso, nunca põe a Deus à prova, escolher entre ele ou eu. Amém? Porque perante Deus, somos iguais. E aquele um que acha que o mundo gira em torno dele, ou talvez as pessoas podem ser bem pecadoras também, comete pecados muito graves. A gente vê também, comete aqueles pecados gravíssimos demais da conta. Mas Deus é que vai julgar. Não somos nós. Nós não julgamos ninguém. Deus sabe. E Deus vai cobrar da pessoa. O mundo vai girar. O universo vai cobrar. E Jesus Cristo vai julgar. Não se preocupe. Não julgue. Deixa que Jesus julga. Às vezes, Deus faz umas coisas que nos surpreendem. Deus faz coisas que nos surpreendem. Que nem nós mesmos, nós falamos assim, meu Deus, se fosse para mim fazer isso, eu não teria feito. E Deus faz coisas que nos surpreendem. Então, deixa na mão dele. Ele é pai, ele sabe o que faz. Não queira ser mais do que Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Melhor do que ele, ninguém faz. Ninguém. Sinceramente, aconteceu algo na minha vida. Muitos e muitos anos vem acontecendo. O mundo girou. E o universo se revoltou. E Deus pôs a mão que eu me surpreendi com a mão de Deus. Eu me surpreendi. Eu não conseguiria fazer tão bem feito como Deus fez. Então, por isso que eu digo, deixa tudo na mão de Deus. Ele é o melhor de tudo. Nunca se esqueça disso. Deus nos surpreende e me surpreendeu. Deus me surpreendeu. Sinceramente, Deus me surpreendeu. Amém? Porque Deus nos ama de verdade. Deus já nos perdoou por tantas coisas e continua nos perdoando. Continua nos aceitando. Isso significa o grande amor que ele tem pelas suas criaturas. Somos criaturas de Deus. Angelicais. Tá? Somos criaturas de Deus. Angelicais. Pelo amor que ele tem pelas suas criaturas, pelos seus anjos, que ele criou com tanto amor. Porque Deus nos ama de verdade. Deus já nos perdoou por tantas coisas e continua nos perdoando. Continua nos aceitando. Isso significa o grande amor que ele tem pelas suas criaturas, pelos seus anjos, que ele criou com tanto amor. Deus Jeová não faz diferença entre macho ou fêmea. Porque o anjo que está encarnado ou fecundado em nós não tem sexo, não é sexualizado. O que é sexualizado é o nosso corpo feito do pó da terra, que nós fomos feito macho e fêmea. A nossa alma não é sexualizada. Por isso que eu sempre falo em meus vídeos que nós somos todos iguais perante Deus. nós não temos diferença perante Deus. Na hora da nossa salvação, Deus não vai nos olhar a nossa sexualidade, mas vai olhar o que nós fizemos de bom, o que nós fomos e o que nós somos. Amém? Vai olhar o que fizemos de bom, o que fomos e o que somos. Amém? Na hora vamos ficar perante Jesus Cristo para o julgamento final. Estaremos sozinhos, individual, porque anjos não têm sexo. O que fizemos aqui, achando que éramos macho e a fêmea não podia fazer, vamos ser julgado, condenado por isso. Não pense que porque é macho vai poder fazer mais que uma fêmea, jamais. E não pense que é fêmea que pode fazer mais que um macho, jamais. Amém? Por isso eu peço cuidado o que fazem aqui na terra. Cuidado dizer que o homem é o cabeça, porque perante Deus somos todos iguais. Para Deus não tem o cabeça, isto é coisa de homens, inventada pelo homem, por ele ser mais forte fisicamente, o julgamento do homem não será diferente do julgamento da mulher. Para Deus cada um tem o seu valor e cada um foi criado ao seu propósito. Serão julgados igualmente, porque a nossa alma não tem sexo. E quando chegarmos diante de Jesus Cristo, aquele que foi mais forte fisicamente será mais julgado. E também aquele que foi mais fraco fisicamente, mas foi mais falso espiritualmente, também será julgado. Cada um tem o seu quinhão de julgamento. Amém? Espero ter passado algo de bom para todos. E aqui eu peço em nome de Deus, Todo-Poderoso, nosso Deus, que nos mostre mais o que nós viemos fazer aqui na Terra. e que nos dê sabedoria para que possamos ter uma vida plena. E eu peço em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo de Deus. Amém?